Cinco vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mou, 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 mou Mas só quatro vaquinhas voltaram de lá Quatro vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mou, 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 mou Mas só três vaquinhas voltaram de lá Três vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mou, 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 mou Mas só duas vaquinhas voltaram de lá Doas vaquinhas foram passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mou, 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 mou Mas só uma vaquinha voltou de lá Uma vaquinha foi passear Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mou, 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 mou Mas nem uma vaquinha voltou de lá Longe da montanha, do lado de lá A mamãe falou Mou, 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 mou E todas as vaquinhas voltaram de lá E todas as vaquinhas voltaram de lá Mou, mou, mou Mou, mou, mou